A unidade do Bom Prato é muito importante para a comunidade, para os aposentados, para os trabalhadores, porque é uma refeição de qualidade a preço acessível a pessoas de vulnerabilidade. E aqui a gente proporciona uma refeição balanceada dentro dos padrões de higiene e nutricionalmente. Então é muito importante para quem precisa. Toda sexta-feira a gente faz a feijoada, oferece para eles a feijoada. E hoje foi substituído pelo cardápio especial, que é frango, a parmegiana, arroz, feijão, gratinado de legumes, salada, mousse de sensação e suco de acerola. É ótimo, eu sou satisfeita, sou frequentadora assídua e não despeço por nada.